E aí galerinha, eu pensei que tava gravando, mas não tava, aí ó, vamos gravar de novo. Mostrando pra vocês aí ó, como que tá lavando, ó, pelo menos uma vez por mês, a gente tem que lavar bem lavada. A gaiolinha da sua espadolinha, aí tá todo tipo de bactéria, qualquer tipo de limpe, aviária, qualquer coisa. Lavar bem lavadinha aí ó. Pelo menos a cada trinta dias galera, a gente montar o painel da, da, lá onde tem a gaiolinha, né, e lavar bem lavadinha assim ó. Pra fazer um pouco de barulho, não vai dar pra escutar muito, porque a vapa tá ligada galera. Aí é só pra mostrar pra vocês que tem que ter limpeza. A limpeza tem que ter ó. Aí ó, bem lavadinha. Lavar até aqui a mil por hora. Aí. Bem caprichado. Tem que ter, tem que ter a codorna galera, tem que pegar e tem que lavar a gaiola assim ó. Viu, bem lavadinha. Pelo menos a cada trinta dias tem que dar uma lavada assim ó. Vendo capricho. Viu a minha aqui galera, essa aqui ó. Já faz quarenta dias que eu não lavava. Tava meio sem tempo. Mas hoje eu tirei todas elas pra lavar aí ó. Coloquei elas na caixa d'água lá e lavar bem lavadinha toda ela. Bem no capricho. Quem quer ter um animalzinho tem que cuidar galera. Minha voz tá um pouquinho roca, eu tô meio pouquinho de gripe galera. Então não repara minha voz não, minha voz tá um pouquinho roca. Tô resfriado. Tô pegando uma chuva aí, tempo frio. Mas não importa. O importante é fazer um videozinho pra galera ver aí ó. E tá bem lavado galera ó. Bem lavado mesmo. E sai todo tipo de bactéria, sujeira, impregnado. E sai tudo ó. E eu aconselho vocês a fazer isso aqui ó. Pelo menos a cada trinta dias galera. Cada trinta dias tem que fazer. Desculpa a filmagem não ficar muito boa galera. Que eu tô filmando sozinho aqui ó. Segurando o celular com a mão e lavando com a outra. Meio complicado, tô tentando dar um banhinho aqui agora. Já aproveita e já lava os copinhos ó. Bem lavado com pressão. Lava os canos, encanamento. Bem lavado. Aí ó. Lava o comedouro. Não tem nenhum tipo de sujeira que gruda ali galera. Porque vai ficando com o tempo ali ó. Vai criando. Usando sujeira. Espejarado. Então é importante fazer isso aqui galera. O importante é lavar bem lavado. Entendeu? Vai ficar um pouquinho ruim o som aí. Mas não esquenta a cabeça não. Entendeu? O importante é vocês verem ó. Você tem que pegar a gaiola, desmontar e lavar. Bem lavado. Bem lavadinho. Não é porque é uma codorninha que vai ficar na sujeira né galera. Tem que lavar bem lavadinho aí ó. Lava os copinhos. Lava a parte do encanamento. A gaiola. Olha o fundo da gaiola. O comedouro. Olha aí ó. Aonde desce ali. Onde lava. Onde está os ovinhos aí. Bem lavado. Entendeu? E é isso aí galera. Espero que tenha ajudado vocês aí ó. Que não é porque criar codornam. Qualquer galinha. Qualquer bicho que seja. Tem que viver na sujeira galera. Tem que viver bem limpinho ó. Pelo menos cada 30 dias tem que lavar a gaiola. Tá vendo ó. Bem lavado. E eu lavo assim. Eu tenho uma bateria ali com 5 gaiolas. Com 4 compartimentos assim ó. E eu cada 30 dias eu lavo ela. Desmonto, tiro tudo dentro do lugar. E lavo. Bem lavadinho. Beleza galera. Esse é o videozinho de hoje. Mostrar pra vocês que tem que ter limpeza na criação de codornam galera. Ou qualquer criação que seja. Mas tem que ter limpeza. Beleza galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Muito obrigado e tchau obrigado.